Quando você chegou aqui no Confiança, Zé Carlos que estava no comando, agora o técnico Luizinho chegou, e conta um pouco essa adaptação. É uma adaptação boa, o Luizinho é um bom treinador, uma boa pessoa, um treinador de grupo, chegou agora para nos ajudar a tirar dessa situação, e acreditamos muito que nós vamos sair dessa situação, junto com ele, a gente sabe que a gente tem um grupo bom, um grupo unido, um grupo forte, a situação não está ainda favorável para a gente, mas a gente vai fazer de tudo para poder sair dessa situação. O próximo adversário é o CRD, como está essa preparação para o próximo jogo? A gente está focado, estamos treinando forte a cada dia, nosso foco total é para quarta-feira, para conseguir um ponto positivo, de três pontos, uma vitória, até para poder dar um ânimo para a gente em relação a questões de ideologia de jogo, de tática e tudo mais, mas a gente tem convicção que vai dar tudo certo, sim. Tchau! 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 Tchau!